Oi, eu sou Rodrigo Castelo Branco, tenho 29 anos, sou natural de Recife, Pernambuco e comecei a minha trajetória em dança com 11 anos de idade. Na verdade, eu comecei com danças populares, porque lá em Recife é muito comum a gente começar dançando com danças tradicionais brasileiras. Então, não existe uma escola específica que faça uma formação, mas a gente já aprende meio dançando. Então, comecei aos 11 anos de idade com danças brasileiras e me profissionalizei nessa área e até os 17 anos trabalhei como bailarino de danças brasileiras. A partir de 17, foi quando eu fui para uma escola de formação em dança contemporânea do Grupo Experimental do Recife. Eu acho que de um tempo para cá eu venho percebendo que não há uma disparidade muito grande entre o que eu faço como bailarino e o que eu sou como ser humano. Elas vão mesclando aos poucos e isso vai me fazendo agregar mais o meu trabalho como bailarino. As vivências que eu tenho fora da dança, elas me fazem ser mais potentes como bailarino.